Bem, começaste aí inicialmente a dizer que, de facto, as equipas estão enxutas e acabam por ter pessoas de um perfil mais júnior, não é? Por isso é que se vê até algumas gafes, mesmo a nível de português, erros ortográficos, etc. Bom, eu acho que devido a toda esta crise de passagem do tradicional para o digital, claramente isto o jornalismo sofreu, não é? Falaste ainda há pouco do DN, isso é claramente um dos exemplos, que é uma grande pena. Agora, supostamente, mesmo as redações estarem, e agora vamos bater outra vez no tema da educação, supostamente as redações, mesmo estarem mais cheias de perfis júniores, Esses perfis júniores não têm que ser, claramente, menos bons que os perfis séniores. Eu acho que é que se complementam. Agora, não podem vir é com gafes de uma universidade em que não conseguem fazer um texto estruturado, sem erros, não conseguem ter um documento, uma notícia com princípio, meio e fim. E, portanto, isto, mais uma vez, vamos colar o que está a ser feito atrás na educação, é não pôr estes nossos cérebros mais pensantes, menos executantes e mais pensantes. E o que acaba por acontecer é que, realmente, esse perfil júnior vai mais executante do que pensante. E, portanto, acho que não deveria, claramente, esta mudança não deveria estar a tirar a credibilidade do jornalismo. Acaba por tirar porque eu acho que vem de outras questões que não são trabalhadas e que vêm da parte da educação já lá de trás. Mesmo lá de trás, questões destas do português, de não saber estruturar uma frase, de não saber estruturar um texto. Agora, é uma pena, porque eu trabalho com alguns jornalistas no mercado, que estão há mais de 20 anos no mercado, e que são bons, e eu acho que o jornalismo é um dos canais que dá muita credibilidade e notoriedade às empresas, porque acaba por ser, supostamente, um meio neutro, ok? Sem nada por trás. E vamos dizer supostamente, porque sabemos que nem sempre é tão linear. Bom, mas são meios que são mais neutros a nível de posicionamento, a nível de opinião, não é? E, portanto, esta é a mais-valia que o jornalismo pode trazer, com uma opinião mais neutra e credível e que dá notoriedade às empresas. Mas, claramente, começa-se a perder um pouco, nota-se, esta queda. Realmente nota-se um pouco esta queda, mas eu acho que isto está tudo junto. Se tu falares com redações, até de pessoal sénior que está a acolher os júniores, eles dizem quais são os desafios que têm com aqueles júniores. E são desafios que cola claramente com a educação que eles têm vindo a fazer. E, portanto, aqui vamos bater outra vez na educação, que é um tema que eu acho que é a base de crescimento de qualquer economia. Educação e saúde e cultura, portanto, educação é muito importante aqui. Portanto, vem de trás.